Olá, eu sou Naná e hoje no Alecrim teremos muitas surpresas! E eles viveram felizes para sempre! Ai, eu gosto tanto dos clássicos, eles são realmente fascinantes! Amo todas as histórias, principalmente as com lobos, porque são cheias de perigos! Falando em lobos, que tal ouvir uma história bem interessante? Lê, 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 l O caçadome e a mamãe Pronto, a cistinha Era uma vez Uma menininha chamada Chapeuzinho Vermelho A sua vovó estava doente E a mamãe falou assim Chapeuzinho querida, leve esses doces Para a sua vovozinha Mas vá pelo caminho do rio Não entre pela floresta não Porque é muito perigoso Aí Chapeuzinho foi seguindo E de repente encontrou sabe quem? Falando em perigo Sabe quem? Ele, o lobo Chapeuzinho Você vai aonde? Eu vou na casa da minha avó A sua avó? Mas pelo rio, que coisa esquisita É muito longe Muito mais perto é pela floresta Você não acha? Não sei, não acho nada Mas a minha mãe falou que eu deveria ir Pelo caminho do rio É porque ela não conhece bem essas florestas E o rio, como eu conheço Já que moro aqui na mata Vá pela floresta Que assim os docinhos Maravilhosos que você está carregando Não vão ficar frios Ai, é mesmo, minha avó está precisando Eu vou Obrigado, seu lobo Obrigado E aí a Chapeuzinho desviou o caminho O lobo O lobo muito esperto Foi na frente da Chapeuzinho E foi lá na casa da vovó Se passando pro Chapeuzinho Tentando disfarçar a voz O de casa, vovó O de casa, vovó A vovó escutou Fez uma força pra escutar O de fora Quem é? Quem é? Sou eu A Chapeuzinho A Chapeuzinho A sua netinha Acho que eu vou ficar doente também Entre, minha netinha Entre Quando o lobo entrou A Neque Colocou a vovó De uma vez só na barriga E aí Ele ficou no lugar da vovó Hum Ficou no lugar da vovó Chapeuzinho Demorou, demorou Demorou, demorou Demorou, demorou Demorou um pouquinho Mas chegou Chegou com docinha Achando que tinha chegado rápido Vou de casa Vou de casa A vovózinha querida O lobo Tentando fazer agora a voz Da vovó Falou assim Oh, de casa Minha netinha Pode entrar Ha, 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 ha Nossa Como vovó Está pior Tava Olha só Vou ver Peraí Deixa eu ver Vovó Vovózinha Pois não Minha netinha Pode entrar O peuzinho entrou A vovó Vovó Procurando a vovó Vovó Como você está diferente Está com o olho assim Grande Arregalado É porque eu preciso Ver você melhor Minha netinha E essa orelha E essa orelha vovó Assim balançando Enorme Que orelha é essa É pra ouvir você melhor Sua linda voz Cantando Minha netinha Agora a senhora Abriu a boca Eu vi uma boca Assim Uma garganta Assim Vovó Pra que essa boca É tão grande Ha, ha, ha É pra lhe comer Melhor Minha netinha Ah Ah Socorro, socorro Ah Ah Socorro, socorro Ah Ah Socorro, socorro, socorro E aí Ah, chapéuzinho Foi correndo Foi correndo E de tanto gritar Chamou a atenção De um caçador Que tava passando por ali Ah, que é o caçador Vai ser esse aqui O caçador Que escutou O grito da chapazinha Ah Socorro, socorro Um lobo Um lobo Não, não, não O que está acontecendo aqui? Tem um lobo Tentando me pegar Onde ele está? Está aqui, está aqui Ha, ha Vou pegar esse lobo Deixa eu colocar Deixa eu colocar Não, socorro Calma, calma Que eu vou resolver Ah, ha, ha Socorro Ah Ah, o seu lobo Ai, ai, ai Aí Quando o lobo ia fugir Caiu Pão Bateu a barriga Numa pedra E cuspiu a vovó De uma vez assim Pof Aí Deixa eu pegar a vovó Olha a vovózinha A vovózinha Estava com saudade Da vovó Assim Oh, oh O que aconteceu? Digo A senhora está bem, vovó A senhora está bem Estou bem, minha filha O que aconteceu? Um lobo quase que engoliu a senhora Quer dizer, engoliu Mas depois cuspiu a senhora Ah, foi? Foi Mas ainda bem que a gente está bem obrigado Viu? Hã, lobinho Que coisa feia Ai E aí É assim essa história da Chapeuzinho Vermelho A vovó A Chapeuzinho Os docinhos Todo mundo ficou feliz Quer dizer Nem todo mundo Porque o lobo não deve ter ficado muito feliz Com a barriga vazia Vai lá em barriga vazia A minha está tão vazia Eu acho que eu estou com fome Espera um pouquinho E daqui a pouco a gente volta Eu vou comer o lancho aqui com a vovó Com a Chapeuzinho Deixa eu ver O que a gente tenta comer Olha o que a mamãe mandou Deixa eu ver Eu vou comer Eu quero esse Tu vem com esse, tá bom? Vamos comer? Muito bem Hum, hum Hum, hum Ah, agora eu já comi meu lanchinho E o que a gente faz? Já sei Um lobo De origami Papel Aqui Tesoura Aqui Lápis Aqui Muito bem Vou começar Uma orelhinha Blum, blum, blum Quase Um olhinho Outro olhinho O narizinho Ai, ficou tão legal Agora eu vou fazer Um alcaté de lobos Multicolorida Realmente O lobo É um dos personagens Mais populares Das histórias Para as crianças Tem um lobo Da história Da Chapeuzinho Vermelho Tem um lobo mau Da história Dos três porquinhos Também tem um lobo mau Da história Pedro E o lobo Mas será que o lobo É sempre o vilão Das histórias Vamos ouvir uma história Que Gessier Quirino escreveu E descobrir se ele se dá mal Chapéu mau E lobinho vermelho De Gessier Quirino Era uma vez Um lobinho Muito esperto Seu nome Era lobinho vermelho Um dia Sua mãe pediu Que ele fosse A floresta Procurar o seu avô Que havia saído Para caminhar E não tinha voltado O lobinho Satisfeito Por ir andar Na floresta Sozinho Saiu todo contente Chegando lá Procurou Procurou E nada encontrou Também pudera Seu avô Tinha sido levado Pelo caçador Da floresta Era um homem Que prendia animais E derrubava As árvores O caçador Da floresta Usava um chapéu De abas enormes Para encobrir A careca Os moradores Do lugar O chamavam De chapéu mau Pois diziam Que suas abas Tinham uma força Muito poderosa Que ele Devorava Suas presas E que num dia De muita fome Havia comido Até os cabelos Do seu dono Lobinho Na procura Pelo avô Encontrou uma casa Lá no meio Da floresta Resolveu Se aproximar E quando olhou Pela janela Descobriu Que era a casa Do caçador Para sua grande surpresa Encontrou seu avô Bem amarrado Na parede Ao lado Do chapéu mau E de outros animais Dependurado Como se fosse Um troféu Como era Muito esperto Resolveu Entrar na casa E tomar O seu avô De volta E lá se foi ele Caminhando Na pontinha Do pé Para não acordar O caçador Careca Que não gostava Desse nome Também não queria Que lhe vissem Sem o chapéu Ele achava Sua careca Muito feia Olhando para os lados Preocupado Em não acordar O caçador Em vez de pegar O seu avô Da parede Pegou Chapéu mau Que estava perto Bem depressa Para não acordar O malvado Que dormia Colocou O chapéu Dentro de sua sacola E sem saber Do perigo Que corria Correu para casa No caminho Em plena floresta Chapéu mau Saiu da sacola E Nheco Nheco Comeu Lobinho vermelho Todinho Depois Pegou a sacola Vazia E foi para a casa De mamãe loba Toc 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 Quem é? Perguntou Mamãe loba Abra mamãe Sou eu Lobinho vermelho Traga o vovô Que estava na floresta Falou disfarçando a voz Ao abrir a porta Mamãe loba Estou tudo muito estranho E comentou É você Lobinho Eu já andava Preocupada Meu filho Mas que estranho Você está Que é chapéu só Ao ver que mamãe loba Iria descobrir Toda mentira Chapéu mau Deu um urro Feroz E pôs-se a correr Atrás dela Correu Correu A loba Que não era boba Deu uma rasteira Em chapéu mau Quando ele caiu No chão Ela pegou Uma tesoura E cortou Em pedaços A sua aba Depois de cortado O chapéu perdeu Toda a malvadeza Que possuía Aí Ela tirou Lobinho vermelho Lá de dentro Preparou-lhe Um bom banho E pensou Nunca mais Largo meu filhote Sozinho Na floresta Enquanto isso O caçador Agora sem chapéu Sofria Com a cabeça Esquentada Pelos raios do sol Igualzinho Ao chão quente Sem a sombra Das árvores Que eram cortadas Por ele Ao saber Que chapéu mau Estava na casa De mamãe loba O caçador careca Foi até ela E propôs o seguinte Entregava o lobo Em troca de chapéu mau Que já não era Tão malvado E assim foi feito Avô lobo Voltou para sua família E o caçador Ficou com o chapéu Cortado Para proteger a careca Que logo se transformou Num boné Mansinho Mansinho Desse dia Por diante O caçador Com seu boné Deixou de derrubar As árvores De caçar E passou a cuidar Bem de todos Os animais Da floresta Como eu disse No início do programa Hoje tivemos Muitas surpresas Primeiro vocês ouviram A história de chapéuzinho Vermelho Depois do meu lanchinho Eu mostrei Como fazer um lobo Usando a técnica De origami E terminamos Com a história Do chapéu mau E lobinho vermelho De Gessier Quirino Espero que vocês Tenham gostado Até o próximo programa Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Pela estrada fora Eu vou bem sozinha Levar esses doces Para a vovozinha Ela mora longe O caminho é deserto E o lobo mau Passeia aqui por perto Mas a tardinha Alçou o poente Junto a vovozinha Eu dormirei contente Mas a tardinha Alçou o poente Junto a vovozinha Eu dormirei contente La, 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 la Obrigado.